Vem chegar e te atrapalhar, vem comigo, não vou dançar. Esse é o último bloco de antenado de perguntas, que o escritor Maurício Zagari, só refrasando a pergunta, se Deus é onipotente e é bom, por que há sofrimento? Já foi feita essa pergunta, por que tanta gente morre, tem guerra? Por que, na sua visão bíblica, e acho que está isso de alguma maneira também colocado no seu livro? Eu acho que justamente porque Deus é bom, que Ele permitiu o sofrimento. Eu vou explicar por que. Deus criou o mundo de uma forma perfeita, sem sofrimento. Quem permitiu a entrada do sofrimento fomos nós. Nós humanos somos os responsáveis pelo sofrimento estar no nosso meio. Não é nem o diabo. O diabo apenas assoprou, nós topamos isso. Nós abrimos as porteiras do Éden e entrou essa locomotiva que sai derrubando tudo, chamado pecado, arrastando uma série de vagões entre elas do sofrimento. Até a bondade de Deus de deixar a gente ter essa opção, de escolha. Eu não vou entrar nem por esse mérito, mas o fato é que Deus permitiu e o sofrimento entrou por culpa nossa. Agora, olha onde entra a bondade de Deus. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tão gracioso, tão maravilhoso, que Ele fez o quê? Nos deu Cristo. Essa é a expressão da bondade de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu Cristo. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos tirar do sofrimento eterno. Nenhuma. Deus poderia falar, ok, vocês pecaram, arquem com as consequências. A humanidade inteira nasce em queda livre, vai se esborrachar lá embaixo. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, tão gracioso, que Ele fala, eu não vou ficar impassível a isso. Eu vou entregar Jesus. Vou entregar o Filho para morrer por meio do sofrimento. Veja um propósito no sofrimento de Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso a uma eternidade, onde não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Não haverá sofrimento. Deixa eu sair um pouco do assunto. Vamos parar de sofrer agora aqui. Uma coisa que eu sempre me perguntei, e certa vez eu tive a resposta, mas é uma meia-resposta, acho que você pode responder a completo. Ouvindo um grande palestrante, pastor, falando um pouco, né? É uma pessoa muito ocupada, que prega, pastor de igreja, prega sempre, está viajando para tudo que é lugar. E, em certo momento, ele falou, não, porque esse ano foi corrido e tal, e eu escrevi até 15 livros. Eu me assustei. Nem questionei a possibilidade da qualidade do livro, mas a possibilidade física de uma pessoa, em um ano, escrever 15 livros. E aí, depois, conhecendo umas pessoas, me falaram um pouco do termo ghostwriter, que é o escritor fantasma, que seria uma pessoa que pegava uma mensagem, alguma coisa. E eu não sei até que ponto o conteúdo de um escritor de ghostwriter, é do escritor em si, do ghostwriter, que ninguém sabe o nome, ou é do pastor. Porque, numa mensagem de 40 minutos, o cara escreve uma página, um livro de cento e poucas páginas. Parece que não tem conteúdo bastante. Parece que o escritor, o ghostwriter, ele tem que colocar um pouco da sua visão, do seu aprendizado, de tudo daquele livro. Primeiro, é possível alguém escrever 12 livros sem ghostwriter? E, num livro onde tem um ghostwriter, o quanto daquilo tem a essência do mentor, e o quanto tem a essência do escritor? São coisas diferentes. Fisicamente, é impossível você escrever 15 livros em 12 meses. O que acontece, e eu não vejo nenhum pecado nisso, são, às vezes, por exemplo, um pregador pregou uma mensagem, ele tem uma equipe que vai pegar aquela mensagem, vai transcrever, vai adaptar aquilo, e vai lançar um livreto de 64 páginas com aquela mensagem. Isso é feito amplamente, alguns pregadores bastante conhecidos fazem isso, eu não vejo nenhum erro. Porque a assinatura do livro é como se ele escreve, né, o autor do livro é aquilo. Mas isso não é exatamente o ghostwriter, não é? Não, isso não é o ghostwriter, isso é um trabalho de adaptação. O que é um ghostwriter? Ghostwriter é alguém que ele é contratado para escrever um livro em nome de outra pessoa. Então ele vai, por exemplo, fazer uma série de entrevistas com... Você quer lançar um livro, mas você não tem o dom, por exemplo, o talento de escrever. Então você me contrata... É uma celebridade que pode, tem mercado, tipo, querendo... Grava um programa diário, entendi. Não, entendi, mas... Às vezes por falta de tempo, por falta de habilidade de escrever, não tem um texto. De botar as ideias em texto. Então ele contrata uma pessoa, isso é um trabalho lícito, isso é... Não é nenhum mal nisso. E ele é pago para, por exemplo, entrevistá-lo ou para pegar um material que você tenha escrito. E a partir dali ele formata um texto que vai ser um livro. Eu não vejo desonestidade nisso porque o conteúdo intelectual, a informação veio de você. O que essa pessoa fez foi simplesmente operacionalizar para que esse teu conteúdo se transformasse em uma obra literária. O nome do Ghost Rider, em algum momento, ele é elencado como uma das... Ou ele nem é... Ele é Ghost mesmo. Nesse caso, o nome é esse. É o Ghost Rider em inglês, né? É o escritor fantasma porque ele fica invisível. Muitos livros do mercado... Estou falando do mercado evangélico, não. Isso é internacional, mercado circular. Perfeito, exato. Fazem isso. Tem gente que vive disso, vive de Ghost Rider. Agora, é verdade que alguns escritores têm um nome tão forte no mercado editorial que acabam se tornando franquias e que eles podem, eventualmente, pegar o material de uma pessoa, alguém que não tem nome, mandou, gostou, tal, e lançar com o nome deles. Assim, eu vejo alguns escritores, principalmente americanos, romancistas... Tem um pouco na música, né? O cara faz a composição e te dá o seu bota para trás. Exato. E, de repente, o cara lança aí um livro de 500, 600 páginas. Dois meses depois, ele lança outro de 300, 400 páginas. E eu fico imaginando isso que eu também escrevo. Eu sei que escrever um livro é um parto. São noites mal dormidas. Aí, eu fico imaginando como é que o cara consegue produzir tanto. E um dia eu lia acerca disso, que o nome desses caras acaba se tornando uma franquia. Então, tem alguém que escreve, tem uma equipe que escreve, ele só vai lá, coloca o nome dele e vende. Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento desse caso. O que eu conheço são, é o caso do Ghostwriter, pessoas que têm mensagens, pregações adaptadas. Agora, esse especificamente tem uma equipe que produz uma obra, o meu conhecimento eu desconheço. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você fala muito bem. O Agostinho dizia que ele era daqueles que, em escrevendo, aprendia, em aprendendo, escrevia. Um escritor, ele tem que ser um bom ouvidor? Aquele Rubem Alves fala sobre isso, que as pessoas estão muito preocupadas em aprender a falar e poucas se preocupam em aprender a ouvir. Você ouve muito? Você lê muito? De onde vem sua inspiração para escrever? Você não pode dar o que você não recebeu. Eu acho que tem uma frase que alguns atribuem a Malba Tarran, outros a Monteiro Lobato, não se tem certeza. Que é, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E eu posso fazer o caminho inverso. Quem não lê, não escreve bem. Para você poder ter conteúdo para escrever uma obra, você tem que ter absorvido muitas informações. E, é claro, se você não quiser ser apenas um reprodutor do conteúdo alheio, que você tem uma capacidade de formular as suas ideias ou de, pelo menos, traduzir aquilo de uma forma que seja bem recebida. Eu vejo, por exemplo, alguns... Uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa ter, no caso que a gente está falando de livros cristãos, que a pessoa tenha maturidade para falar sobre o assunto. Como no Brasil, por exemplo, se eu não me engano, pela Constituição Federal, um presidente da República tem que ter, no mínimo, 35 anos de idade. Por quê? Porque alguém com 20, 22 anos de idade não vai ter maturidade para governar um país. Se, às vezes, com mais do que isso não tem, quanto mais com alguém que acabou de sair da faculdade, eu acho muito complicado. Vivência, pessoas que não sofreram, pessoas que não leram o suficiente, não foram confrontadas com pensamentos, não fizeram a dialética, né, de ter uma visão, outra visão e confrontar aquilo. E eu vejo, assim, muita gente querendo escrever com 20, 22 anos de idade, quando não alcançou uma maturidade de conhecimento suficiente para produzir uma obra de qualidade. Maurício, eu estou aqui com o fim do sofrimento, perdão total, a gente tem uns dois minutinhos ainda para terminar, e vários outros que eu gostaria que você citasse. Qual você tem mais orgulho? Assim, você tem um amor especial das obras? Como é que é a relação do escritor e suas obras? Você tem algum especial entre esses dois ou alguns outros que você escreveu? O amor a gente sempre tem, aquela história, todos os filhos são amados, né, uns por um, mas agora no que se trata de livros, por características próprias de cada um, a gente tem uma visão diferente. O perdão total eu gosto muito dele, pelo fato de ele estar realmente transformando vidas, pelos relatos que chegam a ser a mim, né, nesses nove meses lançado. Quarta edição em nove meses, é um fenômeno, inclusive, no mercado secular. O fim do sofrimento foi lançado há dois meses, já está na segunda edição, em dois meses, já esgotou a primeira edição. E eu vejo, se você vai na quarta capa, se você vira ele ao contrário, você tem 27 endossos, das pessoas dos mais variados ramos, você tem Augusto Nicodemos, Luiz Saião, Russell Shedd, dizendo que você não vai encontrar um livro melhor para achar a paz. Está aí o texto, né? Você tem William Douglas, Raquel Sherazade, uma série de pessoas dos mais variados âmbitos da igreja, endossando o livro, né? Então, isso me agrada pelo fato de saber que eu escrevi um livro que pode ser lido por pessoas de todas as linhas. Claro, os livros de ficção, eles encontram outro tipo de público. Eu tenho um quarto livro que eu lancei também pelo Ano Domini, que é um livro mais teológico, mais acadêmico, chama-se A Verdadeira Vitória do Cristão. E é uma análise hermenêutica, exegética e histórica do que significa realmente vitória na Bíblia, nos patriarcas, em Lutero, em Calvino. Então, eu gosto de todos eles por razões diferentes. O que eu mais amo? Livros que transformem vidas, livros que sarem alma, livros que conduzam pessoas a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que eu procuro produzir. Ponto final. Obrigado pela sua presença, Maurício. Prazer é todo meu. Obrigado a vocês. Obrigado pela companhia. Espero que você tenha se identificado e conhecido um pouco mais. Recomendamos a literatura e os livros de Maurício. A gente mostrou bastante aqui e os contatos dele para você. Procure aí na livraria mais próxima, o livro evangélica, ou também em Circulares. Tem toda a maioria das obras recentes, principalmente do Maurício Zagre. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo antenado, Zé Geralt. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais refined. ceu Tchau, tchau. Tchau, tchau.